Estamos nesse instante reunidos na FAE de Visa em defesa da regulamentação da profissão historiador pelo Congresso Nacional. Nós, docentes e alunos, juntamos forças no sentido de estabelecer normas éticas de respeito e dignidade à profissão de historiador. Sejamos professores ou pesquisadores espalhados por esse país, iremos continuar no desafio de escrever e interpretar a nossa própria história marcando época em defesa da nossa identidade e da memória profissional dos historiadores desse Brasil pela regulamentação já da profissão de historiador. Uma salva de palmas para os historiadores. Vamos lá, então, seguir a palestra com as pessoas aí. Parabéns a todos os historiadores pelo nosso dia. Obrigada. Valeu.